Olá, eu sou o Arquicoach, Nathaniel Neto, da empresa Organiza Já, Sistema Organizacional. E o nosso tema de hoje é... Você é um vendedor Rambo? É? Cuidado, para e pensa. O Rambo é um antigo papel do Silvestre Stallone, onde ele simplesmente ia pra guerra e ele matava todo mundo. Ele saia... Você tem uma ideia, ele saia no meio de um lago, assim. Simplesmente, 360 graus da sua volta, tinham vários Vietcongues preparados pra matá-lo, todo mundo atirando, e ele com a cara coragem, com uma única metralhadora, com algumas balas no seu peito, ele saia atirando, mas tudo quando era lá, e simplesmente ele matava todo mundo. E isso, eu comparo muito, você que é vendedor, você que é empresário e assume essa função de vendedor, que não deveria estar assumindo essa função, porque você como empresário deveria estar na função estratégica e de gerência da sua empresa, né, que é isso que a gente precisa pensar na empresa e ter a nossa equipe assumindo seus papéis. Mas ainda assim que você assume esse papel, você sai muitas das vezes pro mercado e feito louco atirando de tudo quanto é lado, pra tudo quanto é tipo de cliente. Você precisa entender quem é o seu cliente. Nesse momento, é a importância que existe de você se organizar. Você precisa compreender, se organizar em estratégias, se organizar em planejamento, se organizar em todo sentido, até se organizar em criar um escrito de venda na hora que você chega pro seu cliente. O cliente não gosta de saber que ele está comprando porque você está vendendo. Ele gosta de saber que ele está comprando porque ele tem a necessidade de comprar e por um acaso você está vendendo. Quando ele acha que de alguma forma ele está fazendo um favor pra você e não pra ele, você já perdeu a venda. E por isso você tem que ter muito cuidado como é a sua abordagem, como é a sua estratégia. Nossa, eu vejo tanta gente de forma tão desesperada vai na venda e tipo, olha, compra isso aqui, isso aqui é o que vai resolver. Ele nem se preocupa em entender qual é a real necessidade do cliente. E aí o cliente compra uma vez. Pode comprar duas. Você é rambo, é louco, sai atirando de tudo quanto é jeito. Mas chega na terceira vez ele vai parar pra pensar, nossa, eu não preciso disso. Nossa, que vendedor chato. Nossa, esse vendedor só me traz problemas. Esse vendedor não me traz soluções. E é isso que a gente tem que pensar. Não é na venda imediata e urgente. Nós precisamos pensar na nossa venda a médio e longo prazo. Essa é a nossa grande sacada de olho. Cuidado pra você não ser um vendedor rambo, partindo pra tudo, de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que ele deve comprar. Para pra pensar. E eu desejo todo sucesso pra você nesse dia de hoje. Grande abraço.